. . . Bem, cá estamos. . 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 Orgulhoso, não é? Claro, normal. E pronto, ele foi todo contente, já me trouxe mais dois amigos cá, com carros iguais, que eles têm um grupo lá, que ele tem uma oficina, não é? Depois o pessoal tem tudo a chegar, tudo GTIs e... E pronto. É ver ficar ali com uma carteira de clientes, percebes? E eu fico lavado, não é? É ver que todo contente, não é? Muito fixe. E era bem, estamos aqui com, como é que te chamas? Santiago. Ele veio da Holanda. E ele estava-me a contar há pouco, não é? Que já está vazia há uns anos para vir cá, não é? Eu já também. E hoje decidiu, decidiu vir cá. Esta centralina, uma assim, uns 18, para quem não sabe, isto que eu vou dizer agora, fica um link um bocadinho mais que em cima. Destas centralinas, com as máquinas que nós temos para programar, com as que nós temos no mercado, isto permite apenas uma leitura virtual. Ou seja, o fechelho que lá está na centralina, se estiver reprogramado, eu não consigo ler. Quer dizer, até que eu não sigo. Mas tem que esquartejar a centralina toda. e para isso não acontecer, não é? O que é que a gente faz? Faz uma leitura virtual nova. Faz uma leitura virtual nova, não é? E tendo capacidades para tal, a gente reprograma de novo o carro, não é? E pronto, só que isso, não é? Como é óbvio, traz custos ao cliente. Ele queria fazer só Pops and Banks. Acabou por, opá, pronto, compreender a situação e fizemos StayJune, Pops and Banks, deslimitámos a vocação in neutro, eliminámos também o Start and Stop, e pronto. Nós já andámos no carro um bocadinho, e... não era para fazer vídeo. Só que ele queria fazer um vídeo, e eu achei, opá, pronto, ok, se ele quer fazer um vídeo que está lá, é mal poder fazer um vídeo junto, ele vai ficar mais feliz. Então fui buscar a camara. Não o deixei conduzir ainda, vamos agora trocar ali com o motor ali à frente, e vamos ver a reação dele, o que é que ele acha? Porque ele já tinha uma reprogramação, e agora tem a nossa reprogramação, neste caso a minha reprogramação, não é? E agora vamos ver o que é que ele acha, se está melhor, se está pior, se está igual, se não sente nada de diferente, se sente muito, vamos ver o que é que ele diz, não é? Não tens de condicionar a tua resposta, tens de ser genuíno. Exatamente. É isso, é isso. É isso que o pessoal gosta, não é? Gosta de perceber exatamente a realidade, não é? E pronto, e eu também, não é? Se me deixaste dar uma merda, vou ao motor lá outra vez, sabe? Tenho certeza que não está. Ok, também já andámos, não é? Também já andámos, não é? Já andámos, não é? Já andámos nevo, por isso já sabemos que ele está, no mínimo, nervoso. Está com a testa o estrona lá em cima. É para cima agora? Sim, faz aquele percurso que a gente fez. Aqui é mais recatável. E os nossos amigos azuis, é que apagam também esta merda, eles há antenas no ar, caralho! Vai atrás do gajo! Eita! É legal, mano, este corte! É lá, tá, tá, tá! Meu Deus! Muito bom, caralho! Que caralho! Agora com esta brincadeira, os povos antes de bancos, tem que ser para gastar a cota, é? Ele vai comer mais um bocadinho, sabe? Não, não, não. Ele trabalha para isso. Também é uma verdade. Olha, eu prefiro gastar dinheiro em combustível, gastar dinheiro em medicamentos. Estás a possuir a luta! Tá bom, o que tem que ver? Gasolina é vida, querido! Estes carros são bocados! É uma troca de caixa pra água, uma ocupação baixa, ele vai... É para me dizer! Quem está lá fora, até é que... Esta merda, caralho! Ah, e o carro está assim a fazer a sessão, porque eles já tinham a bala de escape, e tinham a bala de escape até porreira, por isso é que estamos a ver o carro assim mais agressivo, porque o resto de escape está original. Não! E tens umas ponteiras também? Sim, mas as ponteiras não faz som, está a fazer o som na tua lado, era a bala de petinhas, não, isso é mais bonito, fica sem dúvida, não é? Estes carros que têm que levar aqueles montes, ponteirinhas, tal, 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 lipo, coisa, não sei o que... É para ficar na ponte, não quer achar mais dinheiro. Não, mas está 100%, tem que saber, não. Está diferente? Está mais... Ativo? Mais... Ativo? Sim, sim senhor. Então a mulher é que estava ali com uma cara da puta que pera, ainda vão fazer o carro, ou o que não é? É, é a senha dela. E se reprogramar as a caixa então, aí flipas? Uma tem breja em lá mesmo, e diz que tem aqui um rapaz, que ele fez, tens dois caras, não sei o que mais, eu disse, olha lá, havias de reprogramar a caixa. e lá pá, assim que eu sei o que mais. Passada uma semana, apareceu um capa de programar a caixa. Vias ver a cara dele de agradecido pá, e ele, de agradecido, sabe o que é? Um rapaz assim, há um vídeo dessa merda e tudo, e ele disse, eu não tinha uma maçã pá, até pensei que estávamos matar isso para me foder mais dinheiro, e o caralho, sabe? Ele assim, eu pô, não estás a bater malas, eu preciso estar a fazer isso, nada a ver caralho, essa merda fica do caralho, do que a caixa, limita o torque da centralina, percebes? É isso, estás feliz? Feliz, estou muito feliz. É isso. Pessoal, esperem que tenham gostado deste bocadinho, e pronto, já sabem, não é? Vamos lá, vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.